Aplausos 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 Ap Kabul Aplausos Aplausos Ap Antrag Aperte a Miguel! Já está! Ande Miguel! Ande Miguel! Ande! Fizar! Fizar! Sencén! Sencén! Aqui é o voto que a�� o chOsruri Vamos, vamos! Aplausos 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 O que é isso? Centro, mais à frente, centro. Solta, 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 solta. 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 Qual é a ideia a essa, amigo? Acredita na bola! Vem o médio, vem o desprego, vem o desprego, vem o desprego, vem o desprego. Vem o desprego, vem o desprego, vem o desprego. Vem o desprego, vem o desprego, vem o desprego. Vem o desprego, vem o desprego. 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 Abre tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Revivação na quina área. Revivação na quina área. Isso. A bola até a senhora, é despachar a bola Desbaixem bola Sinceramente É a maneira como vamos com a bola Para todos fechá-la É o mínimo Anda, regere, anda, regere Anda, Miguel Agora mora isso Vai, vai, vai Vai, vai Miquel, Miquel, samba a dois Quem está na linha deste setor Anda, lecas, anda, lecas Agora mora, agora mora Agora mora Gabriel, a minha proposta Quando a bola roda Para aquele jogador Já sabe que ele tem autismo Para o silêncio daquilo Esse é o teu, é o teu, é o teu Respostas dele, respostas dele É isso, Pedro, entendeu? É isso, Pedro, entendeu? Já aleca, já aleca Estão com o teu, Pedro Estão com o teu, Pedro Está bom, está bom Olha, olha Onde é que é a baliza deles É ali É Só despegar um bocadinho É isso, Tommage, boa Basta mais um bocadinho Basta mais um bocadinho Não vir a chance da bola Deixe, deixa, Tommage Bota para a bola Não dá uma cacau Não dá uma cacau Não dá uma cacau Fala Pedro! Fala Pedro! Fala Pedro! Fala Pedro! A gente vai cair, a gente vai cair, a gente vai cair. A gente vai cair, a gente vai cair. A gente vai cair. A gente vai cair, 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 a gente vai cair. 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 A gente vai cair, a gente vai cair. A gente vai cair. A gente vai cair, a gente vai cair. 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 É isso, é isso. 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 É isso. É isso. É isso, é isso. 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 Amém. 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 Troquem a bola para não focar em frios. Troquem a bola. Amém. 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 o o o o o o o o A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Direção da baliza Direção da baliza Outro salto Frente Cetra, Miguel Landa, Miguel Landa, Miguel Cetra, Miguel Landa, Miguel Landa a bola, Gabi nas costas Gabi não pode Batoni, Gabi Martim, Lantrão direito Martim, Martim Vem, 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 Vem Vem, 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 Vem Martim nas costas, cuidado Vem, 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 Vem Maricinho não deixa de receber, é esse à tua frente Martim à frente dele Agora sai da bola, sai, fora, fora, sai do Martim, vai ser por tempo do Martim. Já lá, já lá, já lá, já lá, lança o colega, lança o colega, só na frente, só na frente. Anda, lecas, anda, lecas. E aí, bora, 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 bora. Péter, bora, 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 bora. о adi A CIDADE NO BRASIL 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 Salta, salta, Djok! Salta, Djok! São Miguel, São Miguel! Sobe, Miguel! Anda, Miguel! Pega o moreno! Cai bola, cai bola! Tiogo! Miguel, entre, Miguel! Miguel, Miguel! Toma, toma, toma! Miguel! Vai, ele vai subir! Boa noite. 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 Boa noite.